Rodriguinho parou, jogada ensaiada que vai dando certo, vai pintando o gol e o gol 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 o setor de volância do capital realmente está bem complicado ali no cabeça de área da zaga do capital viu? Vênus Fernando, deixou com o Matheus vai embora o Matheus, olha aí a chance do Taubaté invadiu a área, ele pode tocar pra trás se quiser tocou pra trás e agora o segundo Shazam 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 A Shazam mai Shazam Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Opa, que que é isso? Que categoria? Quando tentava ali o Matheus Vinícius. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí